Terras com dentaduras. E aqueles que implantam as dentaduras. Muito antes do que se imaginava, todos eles tinham seus arquivos e os seus salvos condutos. E muitas vezes as confissões assinadas guardadas em seus espelhos narnianos. Porém, as redes sociais narnianas retiveram tudo isso e começaram a juntar fatos com algumas evidências. Isso tem colocado qualquer dentadura de joelho. Macaco negro investigou seus inimigos muito antes de ele entrar no poder. Isso mesmo. Houve eventos fortes de moradores muito fortes de Nárnia e eles constataram que o grande macaco negro investigou muitos moradores de Nárnia. Até as atuais que estão hoje nos altos galhos. Muitos antes de ele entrar na árvore alta. Sua obsessão por entrar na árvore alta teve minuciosas investigações e dossiês, claro, sobre todos e qualquer um. Quando ele chegou ao alto galho, foi a primeira coisa que ele fez e hoje estão diante de seus joelhos. Castigos de Nárnia do Norte podem derrubar um sistema, expor todo o regime narniano. O problema é que as pessoas de Nárnia não estão enxergando a gravidade dos castigos. Ela não vai só derrubar o sistema, ela vai expor um regime que ninguém tem notado. Não é só o regime da dentadura, mas é um regime de comportamento, de ações que aos poucos vem sendo revelado por todos eles. O que nos preocupa nesse momento é colocar todo o jogo no tabuleiro e deixar os profissionais jogar. A comissão internarniana da árvore vê o gambá como um criminoso, isso mesmo. Ouvi ventos lá de fora da Liga da Justiça que a comissão internarniana da árvore vê o gambá como um criminoso, principalmente um criminoso de altíssima periculosidade, onde foi registrado outros casos, que envolvem também os casos mais famosos, os galos mais famosos promovidos por ele. E ele está envolvido em todos, principalmente no escândalo da Petro Ratos e do Semanão, que não só enriqueceram muita gente, e ele, mas também colocou muita gente no kit pé junto. Homem de Ferro preparou dossiês individuais para cada assunto do que vai ser tratado na comissão de Nárnia do Norte. O mesmo está preparadíssimo, com mais de seis protetores inteiramente capacitados a ajudá-lo, e principalmente a expor o que vai ser exposto. Árvores por toda a Nárnia vão receber o sistema conjugado das vagas, e elas querem saber em tempo real tudo o que vai acontecer, principalmente nas ações e contra-ações, que as autoridades nárnianas vão fazer umas com as outras. Ou seja, o que estamos assistindo aqui foi falado há anos e ninguém acreditou. Agora basta juntar os fatos contra os fatos. Scar fez. O Semanão foi criado na época para ajudar a solucionar problemas do professor. Isso mesmo. O professor teve um problema financeiro, tomou um golpe financeiro na época do cofre de milhos lá de Santos, e praticamente quebrou. Suas propriedades em Miami, todas foram vendidas, e ele investiu em Nárnia do Leste, e o qual está até hoje lá. Segundo algumas pessoas influentes dizem, o professor é o mentor intelectual do Gambá. Ele criou o Daniel, criou toda a sujeira que está por baixo, pois eles tinham que ter uma segunda empresa e uma segunda fachada, que era os penudos. O italiano deixou uma planilha de milhos para os nárnianos do norte. Isso mesmo. Foi entregue à comissão de Nárnia do Norte. Planilhas lindas do italiano, de todos os milhos que aconteciam do Martelo e da Petro Ratos. A Petro Ratos vai reunir todos os seus sócios e começará a tentar dar as cartas, e colocará fora as políticas do Gambá, e colocará as políticas da empresa. E isso pode gerar uma guerra interna, visto a olhos nu. O grande protetor dos baldes de Nárnia, o protetor central, foi sondado e acionado a talvez começar a produzir mais milho. O cofre central nárniano foi requisitado por nárnianos ligados ao Gambá para uma fabricação imensa de milhos, para colocar no mercado em sistema de urgência, já que as águias podem vir a interferir no cofre central nárniano. Não sabemos se nas suas intenções ou castigos isso é possível, mas tenho colocado à disposição também algumas pessoas que são assopradores de milho, que sonham com essa fabricação imensa de milho. Novos créditos serão cobrados e também o ágil. Exatamente isso, o ágil pode voltar a ser cobrado e levar totalmente a desespero à classe média nárniana. O gasto do Gambá com o seu plástico pode triplicar, é isso mesmo. O gasto do Gambá no plástico corporativo pode triplicar, pois as viagens marcadas e as despesas de comissões começam a entrar na lista. E isso pode também colapsar os baldes de milho do Gambá e impactar diretamente o bolso do nárniano. O podre não aceitou as garantias, isso mesmo. O milho do podre, como eu disse com tempo atrás, não vai vir mais. Nárnia não tem garantias e mesmo a suposta dívida entre Nárnia e o podre não paga o que eles querem. O podre é extremamente articuloso e sabe que Nárnia está com o pires na mão. O podre quer garantias que é parte da Floresta do Norte para que seu exército também, para que ele também tenha sua propriedade, um gomo de Nárnia, onde ninguém tem acesso. O poder vem tomando conta, o poder financeiro do podre vem tomando conta de todas as Nárnias lateralizadas. Eles estão se equipando e os castigos à Nárnia podem ser também o começo de outros castigos mais severos para a terra do podre. Sombra do Scarface, escute isso, escute isso. Escândalo de dívidas de municípios narnianos podem expor todo o esquema, isso mesmo. Prefeitos narnianos e ratos deixaram um rasto de destruição em vários municípios de Nárnia, principalmente no Norte narniano. Isso tem os seus modos operantes, principalmente pelo mesmo esquema que o gambá vem usando em toda a Nárnia. E sendo exposto, isso cairá como uma bomba, ou cairá como uma pluma na mão das águias, que vão explorar isso ao máximo. Esse ponto, principalmente, o regime... Deixa eu achar aqui um negócio só um pouquinho. Sócio da lista... O regime sócio da lista de Nárnia. Pelicano tem viajado por todo o país e preparado o povo narniano para uma gló. Só que poucos estão entendendo. Pelicano vem dando recados, Pelicano vem tentando abrir os olhos do povo narniano daquilo que está por vir. E o que está por vir é muito sério. Segundo conversamos há alguns dias entre nós, o Pelicano tem uma preocupação imensa não só com os castigos, mas o que está por vir. Ele tem voado por toda a Nárnia para preparar o seu povo. Tem dado pequenos recados e poucos têm entendido. Por mais que todos os movimentos têm colocado em pauta o que precisa o Pelicano, que é avisar ainda mais, mas é impedido e que, senão, ele pode receber o curso. A Copa da Cabana deixou a Rede Lixo no chão, isso mesmo. A própria Rede Lixo admitiu que todas as contagens de quem contou que colocaram o voo do Pelicano são manipuladas. A Rede Lixo começa a dar os seus sinais, que precisa exatamente de uma mudança. Estão abandonando o gambá, pois em quem eles investiram mentiu para eles descaradamente. O caçador de monstros vai continuar as denúncias, principalmente de coisas que ainda virão. Ele já sabe de novas folhas secas e vem preparando verdadeiros dossiês para que todos na grande casa ouçam o que ele tem a dizer. E ele quer expor grandes autoridades narnianas que estão apoiando. E um deles é o homem do pão de queijo. A Pelicana será preparada a ser moradora da casa pequena, central de Narnia. Isso mesmo. A Pelicana é preparada por um grupo da mais alta confiança do Pelicano para que ela retome outras posições e deixe o Pelicano passar. Ela será como um carro a abriá-las, onde todas as atenções serão para ela e ela passará. E quando ela passar, suas multidões estarão garantidas, principalmente em discursos que ela ajudará a inflamar. O Playboy tenta se aproximar do cadeado. Isso mesmo. O Playboy tenta se aproximar do cadeado, mas não tem sucesso, pois o cadeado disse que não chuta cachorro morto. Vem cumprindo a sua agenda. Isso mesmo. O cadeado vem cumprindo a sua agenda pautadamente. Tem colocado principalmente as articulações no seu devido lugar, que ao mesmo tempo fica colocando condições. Mas não há condições. Ou está junto ou fora. Aquele que colocar a cabeça para fora, do outro lado, será pego. Então não há condições. As condições são simples. Ou entrega o ouro, ou entregamos o ouro para você. Vem comigo. Samaritano. Prisão do ratinho, do ratola, foi uma traição. Isso mesmo. Temos informações diretas que o ratinho, do ratola, foi entregue. Entregue por um inimigo invisível, que faz parte do outro lado. O problema, talvez a sorte dele, é que os corvos colocaram a mão nele. Mas o fato é que o plano era fazer ele ver o galo nos olhos. O ratola ficou sabendo dessa ação e que era a cabeça de todos. Já mandou recado para as outras ratolândias, dizendo que vai agir. A praia está sob tensão. Isso mesmo. Novas tentativas na garagem dos grandes latões de aço. Estão na tentativa de retomá-los. E o cinturão já foi acionado, pois se eles retomarem, isso quebrará totalmente o esquema. E principalmente o plano todo será jogado por água abaixo. Corvos azuis vão buscar a todos os ratos. Isso mesmo. Já há uma ordem vindo do próprio príncipe, que os corvos azuis têm que buscar os inimigos aonde eles estiverem. E aplicar o kit pé junto. Agora, o lance é que os samaritanos recebem ordem do príncipe. Isso mesmo. Recebemos ordens do príncipe, que aos poucos vamos revelar. Pois as ordens são importantes e têm a ver com a atual situação de Nárnia. Secretária, ouvimos um vento que nova campanha publicitária dos gambás pode entregar todas as mentiras. Isso mesmo. Os gambás vêm sinalizando que não tem milho para nada. E, ao mesmo tempo, tenta fazer uma propaganda, como se Nárnia fosse a Disneylândia. Com gente bonita, classe média, tentando puxar para si uma sociedade que eles não apoiam. Isso prega de vez a implantação do sócio da lista, que vem fazendo parte, cumprindo as agendas que ele prometerá muito antes de entrar. Prometerá muito antes de entrar. Porém, alguns ex-escravos aqui que frequentam têm falado que está visível. As águias querem exatamente isso. A Igreja Universal dos Ratos de Zeus quer ajudar o gambá a criar uma nova imagem. Isso mesmo, ouvimos ventos fortes, que foi feita uma reunião hoje cedo com representantes da Igreja Universal dos Ratos de Zeus, que irá ajudar todo o regime sócio da lista na Nárnia do Sul, principalmente promovendo e tendo garantias de novas sedes, aonde começará a levar autoridades a participar de palestras, no qual colocará uma nova imagem, uma nova roupagem sobre essas pessoas. Isso é um tiro no pé bem dado, porque eles vão dizer que representantes da ala evangélica nárniana, e isso tem preocupado outras denominações, que procuram o gambá avisando que não vão apoiá-lo nessa loucura. Essa organização criminosa, chamada Igreja Universal dos Ratos de Zeus, vai agir e quer agir, mas com promessa de muitos milhos. Ex-escrava da desgraçada, diz que a desgraçada quer atacar a pelicana. Isso mesmo, a mesma disse em um jantar ontem que seu plano é atingi-la, pois ela virá forte, e a imagem dela de pelicana não acabou. Isso tem incomodado ela, incomodado não só na sua fineza, sua educação, sua cultura, e principalmente as suas articulações, pois a pelicana representa um perigo à atual desgraçada, que nunca teve uma imagem boa. Os gambás júniors esbanjam lucros, isso mesmo. Os filhos dos gambás vêm esbanjando os lucros em suas empresas. Estranho que uma delas estava praticamente falida e se recuperou do dia para a noite. Houve um jantar familiar com champanhe regado a muitas outras coisas, e fiquei sabendo que o gambá pai não participou. A comemoração se dava a rendimentos milionários que as empresas conseguiram, e tudo isso tem o dedo dos emendadores. Porém, um ex-escravo disse, abre aspas, O gambá pode vir a lançar uma dieta vegana em todas as escolas públicas narnianas. A campanha poderá vir dos gambás com uma nova dieta vegana, aonde vai começar convencer ou tentar convencer que essa dieta deixará as crianças mais finas, bonitas, saudáveis e principalmente um combate contra a obesidade. Na verdade, isso é um plano do sócio da lista, segundo um grande escravo daqui, que vem se implantando de forma sequencial em Nárnia, e as fases começam a demonstrar o quanto isso já vem acontecendo em outros estados narnianos. Isso é um perigo à vista e temos que denunciar. Ouvimos ventos que novos companheiros ou antigos companheiros terão novas missões, e isso pode levar também a uma exposição do gambá. Os velhos companheiros são envelhecidos e costumam ter o modus operandi desenvelhecido. Isso pode levar ao caos, todo o plano do gambá, que ainda confia em velhos amigos, para que eles fiquem milionários e ricos. Na verdade, eles podem colocar o gambá de novo no curso de canário. Corvos iluminados. Dá mais um chazinho, irmão. Escute isso. Águias buscam o passado do professor. Isso mesmo. Conversamos com algumas águias amigas, e principalmente próximas, que os moradores de Nárnia do Norte vão buscar o passado do professor, porque já descobriram um plano maléfico que tem mais de 40 anos, de todo o esquema, de quem fez e de quem doutrinou. O professor ainda representa um perigo, um perigo para o sistema narniano, que ainda recebe suas ordens, mesmo não sabendo mais onde ele está. José Montanha, Mário Buracos e Franco do Mouro foram os mentores intelectuais individuais do gambá. Foram eles que os criaram, criaram o Daniel, criaram toda a fachada que existe hoje no partido dos ratos, principalmente colocando os penudos como uma figura elitizada, mas na verdade era toda vermelha. Nárnia do Nárnia do Norte vai bloquear todos os sigilos. Segilos, sigilos de mais de 100 anos do gambá serão expostos a qualquer momento, pois também tem a ver com as águias. O enriquecimento da desgraçada também está sob o radar das águias, isso mesmo. O enriquecimento ilícito está sob o radar das águias, e elas querem a qualquer custo, em momento adequado, investigar tudo o que está acontecendo, principalmente suas compras individuais que têm crescido exorbitantemente, comprando imóveis em nome de seus familiares. Quatro anos antes da última festa, o professor vendeu todos os seus imóveis em Nárnia do Norte, principalmente em Miami. Isso mesmo, recebemos uma informação privilegiada, que o professor, há quatro anos antes das últimas festas, vendeu tudo o que tinha e investiu em Nárnia do Leste. O que isso tem levado às águias de todas as suas suspeitas, e principalmente de folhas secas que chegaram na Liga da Justiça. Corvos estudam também se impor contra novas folhas secas, isso também pode gerar outro racha dentro do corval. Pássaros adormecidos precisam acordar, pois os corvos não vão fazer o seu papel. A Glória teme que as águias entrem em seu quintal, isso mesmo, que eles entrem em seu quintal, principalmente lá no Norte, onde ele aprontou muito e deixou muitos rastros, castigos de Nárnia do Norte. Principalmente de galos, ajuntamento de milhos e também ajudas nas árvores aos companheiros. Castigos de Nárnia do Norte poderão ter quatro fases. As quatro fases que entram em castigos tem a ver com os corvos e os corvais. políticos, financeiros e também pode levar muita gente aos cursos. Ou seja, é questão de tempo para que um grande avião de Nárnia do Norte pouse aqui e declaradamente fique uma bandeira de Nárnia do Norte em nossa terra. Obrigado pelo teu carinho, não esqueça, hoje a gente tem conto lá em Blumenau, se você quiser acompanhar aqui conosco, a gente vai estar transmitindo aqui pelo YouTube e também pelo X, tá? Vamos estar transmitindo hoje a partir das oito horas da noite, caso você queira, vem aí e a gente se vê, tá bom? Eu preciso ir embora já, que eu tenho que viajar longe, aí o lugar até eu chegar.